Lá no fundo vocês estão vendo o pacote Que é o nosso burrinho girando o engenho Burrinho vai puxando aquele Aquela peça de madeira aí Que vai girar essa engrenagem aqui Feita de madeira Que vai encontrar com uma outra que é feita de ferro Que tem essa engrenagem aqui na extremidade final E gira Aí essa engrenagem vai girar uma das moendas E lá na ponta dessa moenda vai girar as outras duas que tem Tem uma do lado de cá e outra do lado de lá E aí a cana vai indo E a garapa caindo